Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Wilson Souza, representante da área de marketing aqui da Bluesoft. E hoje eu vou pegar um tema, vou falar sobre 4 dicas de marketing para trouxas. Calma, antes que vocês venham aqui, batam em mim, saiam correndo, cara de casa também, mude o link lá. Vou explicar para vocês. Sabe, eu estava ganhando pela internet até que encontrei um artigo do Silvio Laban e que tinha esse termo, trouxa. E aí eu vou explicar para vocês por que trouxa, 4 dicas de marketing para trouxas. Já faz um tempo que o marketing, ele entrou na empresa, na mente das empresas como uma coisa que vai resolver todos os problemas. Seja na área de comunicação, de vendas, relacionamento, pesquisa, comportamento e um monte de outras coisas. E pelo fato do marketing ser essa coisa que pode cuidar de todas as outras, de todas as áreas, ele é visto como algo bastante complexo, misterioso, místico. Praticamente uma bruxaria. Bom, para quem já leu a saga Harry Potter ou já assistiu, aqueles que não são bruxos, aqueles que não têm poderes, as pessoas normais, nós, como é que eles são chamados? De trouxas. Mais ou menos, mais ou menos. Então agora que vocês entenderam, eu vou mostrar para vocês, né, 4 dicas de marketing para pessoas normais. E, na verdade, eu vou explicar para vocês, é que vocês já usam algumas técnicas de marketing no dia a dia de vocês, na empresa de vocês, só que vocês não sabem. Acho que é uma coisa de outro mundo, acho que é uma coisa muito complexa, mas não é. Então, primeira dica, tudo começa no cliente. Como é que funcionam as coisas? Você tem uma empresa, você vende um serviço, ou vende um produto, e você logo se apaixona por esse produto, e acha que esse produto vai melhorar todos os males do mundo, ou que seu cliente vai adorar esse produto. Mas será que realmente o cliente sabia, quando você fez esse produto, você pensou no seu cliente? Quando eu digo que tudo começa no seu cliente, você tem que perguntar, quem é o meu cliente? Quem é o meu público? Quem influencia esse meu público? Quando que ele vai comprar? Quando que ele vai usar esse meu produto? Onde ele vai usar? Onde ele vai ver esse meu produto? Por que que ele vai comprar? Por que já você vai comprar o meu produto, vai usar o meu serviço? Como ele vai comprar ou usar? Ou seja, tudo começa no cliente. Quando você cria um produto, ou antes de você criar um produto, você deveria responder essas perguntinhas básicas, quem, quando, onde, por que e como, para poder criar um produto específico para o seu cliente. A segunda dica é segmentação. Todos os clientes, eles são iguais. Mas é claro que a gente consegue ainda segmentar em grupos menores, criar grupos menores. No mundo dos trouxas, no nosso mundo, a gente não tem um chapéu seletor, que consegue segmentar, ah, esse cliente é para esse produto, ah, esse cliente vai utilizar esse serviço. Mas, por que que a gente precisa segmentar os nossos clientes? Bom, o primeiro deles, o famoso cauda longa, ou seja, 80% do seu faturamento vai vir de 20% das pessoas que compram seus produtos. O segundo, você vai ser mais assertivo. Bom, eu sei com quem eu estou falando, eu sei com quem esse cara gosta. O terceiro, posicionamento de mercado. Eu sei quem são meus concorrentes, eu sei como me diferenciar do meu concorrente para prestar um serviço único para aquele meu cliente. E o outro, é lógico, você vai reduzir custos, vai reduzir tempo, vai reduzir recursos. E como é que a gente faz isso? No meio de pesquisa, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa. Faz pesquisa de dados secundários, vai no Google, entra em sites de escola que já fizeram algumas pesquisas que não têm a ver. Então, você segmentando o seu público, você vai conseguir atingir o público certo, com o produto certo, na hora certa. A terceira dica, não é possível ser tudo para todo mundo. Eu sei que é triste eu dizer isso, mas a sua empresa não pode agradar a todos. Na verdade, ela nem deve agradar a todo mundo. Bom, você já fez a segmentação justamente para isso, para você não agradar a todo mundo. Nessa fase, você vai ter que escolher entre o cliente A e o cliente B. Qual deles vai te dar mais retorno? Qual deles vai ser mais fácil de você tratar a longo prazo, a médio prazo? Bom, mas eu tenho recursos infinitos. De repente, o cliente A é um pouco melhor que o B, então a gente, por ser um cliente, lembra, calda longa, 20% dos meus clientes vão trazer 80% do meu faturamento. Então, vale a pena eu falar com o cliente A e não falar com o cliente B. Ah, mas eu tenho recursos infinitos, eu consigo falar com todo mundo, criar produtos extraordinários para todo mundo. Bom, em primeiro lugar, parabéns. Você é uma grande empresa. Em segundo lugar, será que vale a pena fazer isso? Bom, vamos pegar o exemplo aí da empresa da maçã, a maçãzinha aí, que está valendo 700 bilhões de dólares. Pouca coisa. A empresa que mais vale aí no mundo. Ela conversa com todas as pessoas que querem comprar celular? Ou ela segmentou o público dela e falou eu vou conversar com esse cara? Não. Ela foi inteligentíssima. Porque se ela falasse com todo mundo, aquele cara que quer a diferenciação ia sair. Ele ia perder o melhor cliente dele. Bom, na verdade assim, o que ela faz? Ela pesquisa outros produtos, investe em outros segmentos para atingir outros públicos. Então, por isso que você, infelizmente, você não pode e você nem deve ser tudo para todo mundo. O quarto deles, manter um diálogo, pode parecer muito bobo eu falar isso. É até engraçado eu falar isso. Hoje em dia, de você manter um diálogo, sendo que a gente tem tecnologia, evolução de tecnologia toda hora, a gente tem a ubiquidade, que as pessoas estão conectadas o tempo todo, a gente tem as redes sociais, as plataformas sociais, onde está todo mundo lá, pelo menos em uma delas está. E por que é tão difícil a gente manter o diálogo com o nosso cliente? Bom, as empresas têm medo de conversar com o cliente. Será que é por falta de tempo, recursos, por preguiça da empresa? Bom, a gente tem e-mail, site, telefone, o SAC, tem vídeo, blog, carta, tem muita empresa que ainda recebe carta, blogs, redes sociais, SMS. O importante, independente da plataforma que você escolha, é você dialogar de uma maneira permanente, relevante e bem atualizada com o seu cliente. Porque com isso você vai ter os dados mais quentes do mercado, vai de repente ver se o seu cliente está vendo um outro fornecedor, ou se de repente ele está feliz, se você pode fazer alguma coisa para melhorar isso. Bom, essas foram aí as quatro dicas de marketing para trouxas. O marketing não é nenhuma bruxaria, infelizmente a gente não tem nenhuma mágica aí para, nenhum chapéu seletor, varinha de condão aí, para poder trazer os clientes, entender o que o cliente quer. Então a gente precisa pesquisar bastante, a gente precisa bolar boas estratégias e botar a mão na massa. É isso que eu tinha para falar para vocês, keep calm e obrigado pela atenção. Que isso? Pode continuar. Corta, corta. A primeira dica é, tudo começa com o cliente. Nossa, até babou aqui, pera aí.